Boa tarde. Boa tarde. Devolvido à Árabe. Vamos lá. Então a gente estava tentando pegar o restante da Árabe, a região aqui do norte da Árabe, pelo menos. E descrever essa facção da Repance, que é o que eu dei o tempo de fazer ontem. Embora já é muito tentador, a gente fica em cima aqui do Sir John Tyrell, se ele vai atacar o Raíque, ele vai morrer. Então a gente fica tranquilamente aí para defender. Aí, pelo início, a gente vai vir aqui em direção a Lachieque. Atenção a cidade do Arkham, que ele é muito mais problemático que a Bretonha, se a gente deixar ele vivo. Eu acho que isso é aceitável. Eu acho que isso é aceitável. Você está antes do Sultan. Então, vamos indo para lá. Graças a Deus de Clóforo primeiro. Vilas tais como essa podem lidar com o comércio, a agricultura e a caça. Você, no entanto, deve se encontrar caravanas ocasionalmente parando em algum lugar que permita que as vilas se tornem algum dia grandes cidades. E aí, como a gente tem esse cara para gastar, a gente já gasta aqui 1.200 para fazer instantaneamente a parada. Comandante de Jyns. Ainda tem 3.000 para gastar de dinheiro. Dá para você fazer essa cemitarra aqui. Eu acho que não. Vamos só... Passar aqui e abraçar. Passar aqui e abraçar. Para ver se vai tacar a Miragliana agora que eu estou comercializando aí. Eu acho até estranho se eu poder mandar caravana para a Miragliana sendo que a Arábia foi expulsa de lá né, por tentar invadir anteriormente, como a gente leu na história na primeira parte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Agora concluindo do Sheik de Alin Habei, muito bom. E agora vamos mandar Uta. Mas que eu gasto o dinheiro. Esse aqui tem elefante? Vai ser você, óbvio. Você vai para... E aqui para baixo, que é mais de boa. Você vai ser o Sheik. O vô Linhabar, que eu não tinha dado uma boa, então meus novos de caravana vai ser tudo assim. O Jafar, vamos atacar a Lashieke contra o Arcan. O meu mestre vai voltar. Deixa eu virar uma dor de cabeça, mas faz parte. Isso não pode ser. Sufra não o puro de vida. Vão se sentem antes do Sultan. Vão se sentem antes do Sultan. Vão se sentem antes do Sultan. A resistência. O que é preocupante aqui? Ele só deve ter... É nem o Escorpião que ele começa daqui. Acho que ele perdeu. Então só tem o espectro do Tumbular e o próprio Arcan. E o herói que ele tem aqui. Deixa eu atacar por aqui, já que os Reforçam vêm daqui. Não tem problema. A aranha não deixa nem eu ver a linha... Vou botar as tropas. Hurry. Olha. Rangente do Sultan. Sго. Sia. Sã. 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 A Mãe não é queira! Vamos com os estrelas. Como o Sultan do meu assal. Vão os direitos! 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 O meu sultan comandante, você vai sentir a dor do escorpião Vários dos sãs? Sim, sultan Nós estamos como stones Servantes do sultan, se você quiser Comandante de Jir Não haverá nada a fazer Não haverá nada a fazer Vários dos sãs O Lorde Mestre Comandante de Jir Comandante de Jir O que é o sãs? O que é o sãs? O Lorde e o Mestre Sim, sim, tudo bem Não haverá nada a fazer Não haverá nada a fazer Sim, sultan Sim, sultan Sim, sultan Sim, sultan Sim, sultan O que é o sãs? Sim, sultan A Wizard Supreme There will be nothing Yes, yes, all right For the gem Bind Fog 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 Yes, yes, all right You people é o que você tem que se mover para o nosso sultan guerreiros da santa como sand e fogo se você quiser como o meu sultan comandante o serpente lhe Para mim, os líderes de Árabe, nós estamos como um pedaço, como sanda e fogo, servidores dos Sultãs, para a batalha, como deserto, guerras dos Sãs, não haverá nada, servidores dos Sultãs, nós estamos como um pedaço, os Sãs consumam eles, para fazer o que é. O Sultã tem um pedaço de pão! O Sultã tem um pedaço de pão! Senhor e mestre! Mano e espalha, servidores dos Sãs! Onde ele apareceu? O rei de pão, servidores dos Sãs, nós servimos! Não, 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 não. E aí We stand as stone Pure filth To me To me, warriors Wizard Supreme, out O que é o príncipe da turma aqui no meio, eu perdi ele de vista. O que é o príncipe? O que é o príncipe da turma? Por isso que é o príncipe da turma. O que é o príncipe da turma? O que é o príncipe da turma? O que é o príncipe da turma? O príncipe da turma. Se quiser, eu vou. Para mim, ataca. Sim, sulta. Para o djinn. Sai, 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 sai. Devotei ao árabe. Força. Muitos guerras, avançados, soldados! É, o Krasco fez uma galera, eu queria que ele já tava tarde, senão vai prolongar vocês lá e ver pra manter o pessoal. Nós estamos como estados. Para mim, guerras, nós estamos terminados! O que o meu sultan comanda? O que o meu sultan comanda? Enda a infância existência. Mounted warriors, it shall be so. Like the desert wind. Commander of Jir. Suffer not the fool to live. If you will it. To me. I go. Commander of Jir. Yes, sultan. Forward soldiers! The sands will swallow them. Devoted to Araby. Hurry. Man and beast serve. End them. Like sand and wind. Yes, sultan. Arranged units, sultan. If you will it. If you will it. We ceremony. Mounted warriors. Like the desert wind. To me, Borwood. I go. If you will it. Mounted warriors. Like the desert wind. To me, Borwood. I go. If you will it. If you will it. It shall be so. I will not be so. I am a found dead. Mounted warriors. Oh! Stay. I am innocent. Mounted warriors. Vários dos sonhos, você serve! Trabalhando o Dome! Perceba, docks! Você acompanha o Krasno? Eu não conheço. Quando eu comecei a fazer live na Twitch eu comecei a esbarrar mais nele. Agora no Youtube eu não tinha conhecimento não. Veja-me, rapaz! Oh, imagine! Só dá pra falar que eu vou retomboir o favor, porque tá dinheiro de mim. Chega com 200 pessoas, eu vou levar duas lá. Por um sultan! Que solt'manhão. Mounted warriors. Não haverá nada para o resto. Sons, consumem. Próscu- vocês. Servais do sultan. Nós colocamos como os ricos. Se você quiser. o cara dele lex me olha demon prince o cara do que? o cara dele? Sim, sim, tudo bem Como sanda e o fogo Vai ser assim Vai ser assim Sim, sim, tudo bem Para o sultã, guerreiros das sandas Encontre eles As sandas os derrubarão A famosa estratégia, é só jogar gente que você ganha Não tem munição que segure tudo isso aqui, gente Acabou O jogo no caso Mas Deep Rock por enquanto Sei lá Mas é estranho acontecer só em um jogo Se fosse a GPU, acho que aconteceria no Warhammer Que é muito mais pesado, por exemplo Arkham, o denegrido O rei elite domina a feitiçaria sombria E o poder do grande necromante Mas nem sempre, isso é o bastante para derrotar lâminas afiadas E a multidão de soldados Derrotam Arkham, o negro Ação diplomática, mais 20 com os reis da tumba A força da arma, mais 25% A luta contra a conde dos vampiros Os batizados do fogo Arqueiros Escutir-se do sultão do fogo Estão procurando purificar o mundo com fogo Podemos dar uma olhada nesses carinhas aí Comandante de gins O serpente-lord Comandante de gins Com esse daqui, evasão Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade Retirar-se do combate caso toxicamente adequado A habilidade passiva é que vai dar 5% de velocidade E 5% de defesa corpo a corpo Areia movediça Invocando um elemento da água Uma... Como é? Moisture Esqueci a tradução É tipo uma moleza, né? Se levanta das próprias pedras e das areias Transformando o chão numa areia movediça mortal Acho que não vai dar pra ver aqui a magia Vou testar na hora, dá pra ver Pode botar aqui Aqui também Devoted to Arabi Lord and Master Você põe aqui pra inspiradora Se bem que... Tem mais espaço lá atrás Capacidade máxima de carga de caravana Mais 15% Comandante de gins Devoted to Arabi Isso aqui me dá batalha contra o rei da tumba? Tá O que os reis da tumba tem pra me oferecer? Alcanço de aumento de campanha É bom Custo de construção Menos 15% Para construções de infraestrutura Pode ser bom Esse aqui é maravilhoso Vou fazer esse daqui Eu achei Taskmaster, como é que é? Aquele vilão da Marvel Taskmaster Esqueci o nome dele, né? Não é mercenário O cara que copia a habilidade dos outros Quando ele tá lutando O cara esqueci o nome do maluco, velho Eu sei que em inglês é Taskmaster Mas não lembro a tradução agora Mas enfim É tipo treinador Sei lá, alguma coisa assim, né? O cara que copia os outros aí Que treina todo mundo Enfim É o treinador da frota da tumba Vai aumentar o custo de movimento E mais 10% para o exército Que vai ajudar a gente Aí eu tirei assim pro Jafar Como se os servos esqueléticos Dos reis da tumba Já não fossem obedientes Incansável o suficiente Um Taskmaster Como eu já falei O cara que treina todo mundo lá Fica chicoteando eles De uma forma Para que eles conseguiam Atingir grandes Grandezas E põe aqui No Jafar O Senhor O Senhor O Senhor Eu perdi aqui Eu estava com esse problema Na minha antiga GPU Dependendo do gamer Ele dava a tela preta E tinha que a gente sair do PC Então Se você procurar no Referente ao Dota No Google aí Esse exato problema Falou assim Dota Black Screen Freezing Você vai achar Que tem uma caralhada De pessoas que tem esse problema Só que cada um fala Que resolveu de uma forma Diferente Então tipo Não tem regra Mas nenhum deles Vai falar Exclusivamente O problema Da Da GPU Eu não achei nenhum Que tu falou que era isso Tinha que falar Para desabilitar coisas na BIOS Autorizar os drivers de novo Isso eu já fiz Voltar drivers de vídeo anterior E assim De fato No meu driver antigo Antes de atualizar ele Eu não tinha esse problema Pelo menos Porque eu não tinha Deep Rock também Eu não jogava ele Até quando eu comecei A campanha Acho que foi essa aqui mesmo Eu falei Nossa O meu jogo está bonito Então não sei o que Está diferente Ou é do Eiga Não sei Então Foi quando eu mudei O driver de vídeo Para alguma versão Que deu o BO Talvez eu vou tentar Fazer um rollback Então E ver se para com isso Ah meu joguinho Está tão bonito O Warhammer Mesmo Porque assim Antes eu colocava O jogo no High E ficava tudo Pixelado Horrível Agora eu ponho no High E está lindo o jogo Amigão Amigão Não faz comigo Não Fura meu Só porque eu estou Atrás da tumba Pega logo com 2 Ainda Minha caravana vai meter o pé Ali Ande como um derricariano Enquanto viajava Para através das dudas De derricara Sua caravana Encontrou uma tumba Descoberta pelos ventos Do deserto A tumba parece ser Entocada pelo tempo E está diretamente Pronta para Pilhagem Assim que você entra Os homens se juntam E um bando de esqueletos Que clamam Para Ser um príncipe Para nossa caravana Espera aí O cara Essa vestida de esqueleto Clama Que é um príncipe Que no nosso senhor De caravana É um rei Há muito tempo perdido Isso não faz muito sentido Já que ele está morto Não eu Mas enfim O esqueleto promete Guardar seu rei Pela eternidade Mas seus homens Vêm as riquezas Que estão construídas Que estão enterradas lá Junto ao príncipe Pô Eu poderia lutar isso aqui Mas Eu vou pegar ele Porque meu exército Está muito pequeno Ainda Vamos pegar o príncipe Para nós Etiqueta letal O novo método De treinamento Encerra seus heróis A esconderem as intenções Deles por trás De uma máscara De civilidade Afinal Assassinos Que se comportam Como cordeiros São os mais perigosos As chances De sucesso De ação de heróis Aumentaram Eu sei que você não tem Escravo Do seu exército Mas vem voltando Para cá Talvez o Martek Vai cair Não tem problema Lord And Master Eu vou deixar alguém Para cuidar Dessa data Só para mim Deixa eu ver Quem é o próximo Da lista Aqui Provavelmente vai ser um shake Porque eu já recrutei Quer dizer Provavelmente vai ser um vizir Porque eu já recrutei Um shake Na última vez Se eu conseguir olhar Esse recompensas Olha esse atributo Que era bom Para pegar o exército De escravos Cadê 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 General Jim Ifrit Eu não vou ter um infrit Para recrutar Mas Vamos pegar Esse aqui Alquimista Fumaça E barulho Emana dia e noite Da tenda Desse rapaz Aqui Aumentar A força de projeção Em 5% Das infantarias De pólvora E a redução De recarga Em 12% A voz do cidadão Bola de fogo Bola de fogo Mago conjura uma bola mágica de fogo Em ebulição E lança sobre o inimigo próximo Feitiça super lançada Bola de fogo E vamos colocar também A cabeça omejante Caso eles venham Os corredores da cidade Uma face fulgurante Zombeeteira Aparece diante do mago Com um berro alegre E dança para o campo de guerra Incendiando todo o seu caminho Quem deseja ver As brancas do Jinn? Rahn-Visir-Avarab Três, quatro, cinco, seis Sorcerer-Avarab Sete, oito, nove, dez Summoner E oito, cinco, seis Uma vez Reino Uma vez Um Senhor E oito Um 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 O que a gente tem que fazer? Traga os danças para o nosso esteemed guest Como sultan, eu aceito Quem é esse cara aqui? Ah, é da caravana Ah, dá para pegar esse cara aqui em marcha Wizards supreme Acho que é o último full stack que eles tem Ainda deve fazer 3 full stack ainda Vamos lá brigar com um bando de esqueleto de novo Um bando de esqueleto contra um bando de escravo Vamos pegar mais magia aqui Eu acho que esse negócio de desafiar os ventos de magia nunca funcionou para mim no Hammer 3 Defender Stone Reserva Warriors of the sands Sim, sim, tudo bem Fim Commander of Jir Cadê? Os batizados do fogo Esses rapazes aqui Coltando na roupa deles com os outros Eles parecem ser uma unidade melhor em corpo a corpo Defesa e força de projétil São mulheres corpo a corpo Defesa e força de projétil Tem menos munição Que os outros Mas o dano de projétil deles é bem maior Provavelmente eles devem arremessar alguma coisa como um molotov Provavelmente eles devem arremessar alguma coisa como um molotov Eu vou deixar eles aqui no flanco que eles vão dar mais estraga Nós chamamos a morte como um molotov Sim, sultan Se você quiser Como a sanda e o ovo O que é meu sultan? O que é meu sultan? O que é meu sultan? O Reporte dos Santos Ele dá еще whatsop Osekado de unidade Ele Union Coragem Sim, sultan Nós tiramos a morte como fogo! Tenha sua distância! Nós tiramos a morte como fogo! Apenas, Sultias! Dê-los não um quarto! Servantes do Sultã! Nós tiramos como fogo! Sim, Sultã! Encontre-los! Nós tiramos! Se você quiser, será que será assim! Como o vento do deserto! Nós tiramos! Saldores do São! Como o vento e a água! Sim, Sultã! Para o Sultã! Sim, Sultã! Sim, Sultã! O Senhor do Sônia! Para mim, como o vento do deserto! Sim, Sultã! Nós servimos! Nós tiramos como fogo! Apenas, Sultias! O que o meu Sultã comanda? Como a sanda e o vento! O comando é o vento! meteoros! Vamos ver... Chegue! E com a existência da infântima! Capaz! Não haverá nada para o bolo! Seja mais do que o combate! Os Jornalistas dos Sãos! Se quiser! Sim, Sultan! Serviço do Sultan! Nós estamos em um caixão Para os jins Para os jins Para os jins, se você quiser Os guerreiros da Sanz Nós estamos em morte como a chuva Nós estamos em um caixão Para os jins Um dos jins Como a sanda e a raiva Como a Sultana me manda Enfim eles Para os jins, Sultana Para os jins, eu vou Para os jins Para os jins, não vai sair Para os jins Sim, sim, tudo bem Para os jins Para os jins Para os jins Vê-me, Guadies Se você quiser Como o sultana me manda Para os jins Para os jins Para os jins Para os jins Sultana Nós servimos como o vento deserto Vai ser assim Para a batalha Sim, sultana Esse sultana tem uma batalha Não haverá nada Para os jins 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 Sim, sultana Para a batalha Sim, sultana Jins 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 Aparece Jins 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 Ah Jins Warernhe Jins O que é meu sultan? Para a batalha? Sim, sultan. O que é uma desluta? Um grupo de um, sultan. Como o deserto. Vamos começar. Total! O que é? O que é? O príncipe demon. Nós estamos como uma pedra. Como o meu sultan comenta. Como a sanda e a terra. Adeus. Para mim, eu vou. Não! Pega a reposição. Aqui junto vem os escravos. O melhor escravo que a gente pode pegar é o escravo que é um morto vivo. Porque ele não cansa. O pergaminho da explosão. Esse pergaminho mantém um feitiço vinculado. Quando lido, descarrega uma rajada de luz arcana. Os cães do deserto de Al-Bukhtar. O famoso bando mercenário. Que percorre as áreas das terras desérticas da Grande Arábia. Os comandos da morte de Mula Aklans. Sei lá como é que fala. Eles seguem os ensinamentos do talentoso e fanático mago Mula Aklan. Honrando seu nome na esperança de morrer gloriosamente. Para que eles possam passar através dos sete céus. Sio... Siti... Não sei como é que fala isso. Sitoek? Sei lá. Sitoek? Enfim. Dá pra gente pegar esses caras aqui. São guerreiros? Guerreiros são bem vindos. Comandante de Jyns. Comandante de Jyns. Comandante de Jyns. E... deixa eu ver o que mais... Vamos pegar a cova, né? O arcanista abre um vórtice que leva até o fuço. Nada que acabeça esse caminho retorna. Comandante de Jyns. Um 가서ia o Dauro mu Premier. Sketchiver o Dauro. O homem comandante... Comandante de Jyns. Comandante de Jyns, machuá-los todos. Sempre para ver as brinquedas de D.E.M. O Serpente Lorde. O Serpente Lorde 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 Mas é indiano Aquela música é maravilhosa Ainda mais o karaokê do Pânico Toma o tônico, toma o tônico, toma o tônico Toma o tônico com o Guaraná O Serpente Lorde O Serpente Lorde O Serpente Lorde Hoje em dia o Emílio é um gadão guerreiro. Esse cara vai atacar o Hayek mesmo? Caraca, aí eu boto fé. Não duvido, ainda bem que essa caravana não é a minha, eu estava com medo achando que era. A minha está lá e para baixo. Encontro de caravana, um atalho. O mestre caravana e seus patuleiros acham uma rota mais rápida que pode nos fazer porque nós percamos pouco tempo. No entanto, vendo o tempo, esse caminho pode resultar que danifique a nossa carga. Não, vamos de boa. Certo. Não. O mestre caravana e o mestre caravana e o mestre caravana e o mestre caravana. No solo, uma canista versada pode aterrar ou enlaçar os ventos e diminuir sua chance de errar magia. Chances de erro de magia base é menos de 15%. Summoner, eu sou você. Você vai me levar para um filho? Eu não vou... Eu não vou brilhar minha alma. O que eu posso fazer é dar um item que possa ajudar na defesa. Deixa eu ver as opções. Nossa, golpe mortal para um carinha. Aqui não tem dinheiro para isso. Atacar corpo a corpo para voltar no deserto. Tinha alguma coisa para ajudar a brigar contra a Bretonha, né? Mas acho que não vai ter. Deixa eu ver aqui. A taxa de pesquisa é interessante. Mas acho que para a batalha não vai ter nada que me ajude aqui, não. Será que eu posso recrutar visitando círculos escravos? Aparentemente eu posso. Não, não. É isso? É isso? Afinal eles estão dentro da cidade, né? Afinal eles estão dentro da cidade, né? Foi todo sentido. Só estou chamando a gente. Acabou o expediente. Vem brigar aqui que vai ter circo. É isso. Commander of Jins. Ah, dúvida aí enche o exército, né? Muita mágica. Enche o exército aí que é mais seguro. Vizade Supremo de Águia. Por favor, Sir John, Ataque a cidade. Gostei dessa maravilha cinematográfica que será, porque não vai ter muitas chances de atacar essa cidade depois. Então a única chance é agora. Faz o menor sentido da cidade tomando cerco, tiro de catapulta, uns muralhos, os caras parados. Eu gostava muito da animação do cerco do Totoro Atila, porque quando você cercava a cidade lá, ficava cuspindo uma catapulta para cima da cidade, era muito legal. Aqui só fica saindo fumacinha, mas não acontece nada. Só mais 72 horas para o cerco do Totoro Atila. Disciplinador. Manter a ordem e a essência de qualquer regime. Passou vários turnos em um povoado com baixo controle. Comprei mais um na província local. Ensinando os sábios. Aprenda o passado para melhorar seu futuro. Com opção de menos 2 na todas as províncias. Comprei mais dois. Comprei mais dois. Comprei mais três. Comprei mais dois. Comprei mais dois. Se eu chegar perto da refúgio vai dar bosta. Eu odeio esse negócio de ficar tomando sua atrição no turno 1. Você me desonou! Summoner of Jhin! Isso vai dificultar a minha vida. Commander of Jhin! Lord and Master! Mas eu acho que eles vão atacar nesse turno, tomara. Eu acho que eles vão atacar nesse turno, tomara. Eu acho que eles vão atacar nesse turno, tomara. Sim, sim, tudo bem. Sim, sim, tudo bem. O serpente, Lord. Você está antes do sultan. Dá para tentar talvez fazer uma emboscada? Não sei. Você está antes do sultan. Sei lá, sei lá. Depois a gente vai fazer assim, ele junta aqui. Trimble before my power. Sorcerer of Arrath. Might and magic. Commander of Jhin. Minha sombra me errada. Eu acho que você alcança o próximo turno. Estou torcendo para isso. Lord and Master! Qualquer coisa que eu posso fazer... É pegar aqui... Acho que tinha um do Império de aumentar o alcance. 6%... 8%... Eu vou pegar esses Cribas aqui. Alguns Cribas estão cansados de ler sobre as aventuras dos outros. Resolvem-se ter as suas próprias. No último momento, mais 8%. Com esses dois, devem alcançar o próximo turno. Por favor, agora ataquem. Poderiam fazer as suas próprias torres. Deve ter que fazer as 17 torres aí, gente. Ainda devem fazer 16 torres aí já, mano. O cara veio peitamos a gente, mano. Vai para o azar dele, quem sai perdendo é ele Tem uma bandeira aqui A Flórmula Lichitana O Eugênio está respirando por aparelhos E eu vim para cima do Arkham porque eu achei que o Arkham ia me atacar primeiro antes do Ser Jon Não é fácil Ae, finalmente Senhores, preparem-se para testemunhar os cinemadores desse cerco aqui, tá? Porque você lembra que a cidade é bonita Agora vocês vão ver a cidade com alguém que sabe defender, né? Porque a máquina não sabe Tá, eu vou fazer speedrun para arrumar o MasterCop aqui, gente Eu não vou mostrar tudo de novo porque Eu vou deixar a parte até crachar no vídeo normal Depois o aeroporto e vai para a segunda tentativa Senão a gente não vai jogar essa batalha nunca A gente não vai jogar essa batalha nunca A gente não vai jogar essa batalha nunca Deixa eu botar as duas Deixa eu botar as duas Duas aqui E duas aqui E duas aqui O que é o meu sultano comando? Sim, sultano Os guerreiros dos sonhos Os guerreiros dos sultanos Os guerreiros dos sultanos Um goizinho Outro dois também Good sposób Do agravators dos sonhos Tem uma batalha Monsieur Descobrindo o desaparecido Sim, sultano Tem uma batalha Do dia O que é o meu Sultano? Tem uma batalha Está crucial Temperado O que é o meu sultan? Mano e beasts, serve! Mounted warriors Sim, sultan Servantes do sultan Servantes do sultan Estou acelerado e quero que o jogo crashe de novo Só mais um Esquece ele, vamos pegar aquela cavalarina no meio Eu não resisto Eu não resisto Eu não sei de que estou a gravar bem E aí O que é mais perigoso aqui é Relíquia. Já matou um dos magos né, tem muito mago aqui. O que é mais perigoso? 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 Deixa eu lutar uma batalha. Só vou desacelerar quando chegar em perto, porque tem um longo caminho para eles percorrer aqui. O que é mais perigoso? 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 As flechas estão caindo lá de cima já. Montem-se os guerreiros, como o meu sultano comandou. Move, dogs! Guerreiros dos Sands! Forçam-se, guerreiros! Como sanda e o fogo! Forçam-se! Mano e espírito, forçam-se! Como o deserto, como o meu sultano comandou. Forçam-se! 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 Para um sultano, como o deserto de colorido! O primeiro dos Estados Unidos é o Sultã do Sultã do Parque, e se torna o seu final! Vamos pôr, Sultã do Parque! O primeiro dos Estados Unidos é o Sultã do Parque! Em uma das duas das duas 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 duas. A galera sempre fala que era um jogo histórico, que era mais histórico que isso, franceses contra a Egipta aí, velho. End them! Estratégia que você faria totalmente no jogo histórico. Sim, sultan. Não dá pra fazer um mapa dos warheads. Ranged units, sultan. Fora sultan! Sim, sultan. Sim, sultan. We stand as stone. The sword of the swords of the trade! Turn on, your knives! Fire them, the ore! We Courtney, please! Air them in issue really. Wariors of the Sands! For the djinns! As my sultan commands. Wander and might... Nós servem. Enfim-los! Nós castigamos morte pela lei! Poder e magia! Enfim-los! Venha, lindos! Não se torne! Mano e magia, serve! Vão, lindos! Mano e magia! Domingo apareceu... Opa! Opa! Apenas unidades, Surtan. Não haverá nada. Reserva! O que é isso? Os Sands de Sands! Por enquanto, devem estar apanhando todo mundo. Não passa ninguém. O que é isso? A espécie da arma nos protege da sua magia. O que é isso? 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 A espécie da arma, como o vento deserto. O que é o meu sultan? Como a sanda e o vento. Os guerreiros montados, nós castamos a morte como a chuva. Perceba, caras! Trata! Abaça! Um ganho e recorrer! Ha! Não é! Será que é isso? Não é! Não é! O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tanto rápido que eu puder. Fora, soldados! Os sangue consumam eles. Para o Djinn! Nós servimos, se você quiser. Fora, soldados! Como o meu sultan comandou. Nossa, ele estava olhando aqui, né? Está tudo certo. Beleza. Maravilha e poder. Eu vou errar. Tudo respeito às minhas unidades aí, mas sai da frente. As guerras montadas são como o deserto. O sultan nos abandonou. Fora, soldados! Summoner do Djinn! Ranged units, sultan! Fora, sultan! Sim, sultan! Nós estamos atingindo o sultan! Fora, soldados! Move, dogs! s rumos! Curta, sombra e fogo! Cacemos moro como fogo! Os sãos irão apanhar eles. Os servimos. Sim, sultan, os avançam eles. Eles! Nós estamos fechados! Os campeões dos japoneses! Encontre eles! Sim, sultan! Os japoneses consumam eles! Nós estamos como uma pedra! Servantes do sultan! Para o djinn! Com o sanz! Eu não estou mais tão jovem! Nós nos servimos! Isso vai ser assim! Sultã do sultan! Os campeões dos sanz! Enda eles! Os senhores de Arabi! Os campeões dos Sultãs! Os campeões dos Sultãs! Os campeões dos Sultãs! O que é o meu sultan? Não há nada! O inimigo dos Sultãs é um. Mas o cumprimento dos Sultãs! O que é o que é impostor? O que é isso que é o 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 que é? Nós estamos lutando com os carros do Sultãs! Phenomenal Cosmic Power Like the Desert Wind We surf Like sand and wind For a Sultan Mounted Warriors There will be nothing left Yes Sultan Sands consume them Grand Vizier of Arabe To battle End them Man and Peace From dogs Sands consume them We stand as stone We cast death as rain We cast death as rain Like sand and wind Warriors of the Sun Come here Come here Come here Move dogs As my Sultan commands To battle Sands consume them Sands consume them Servants of the Sultan Like the Desert Wind We stand as stone We cast death as rain I'll help you Help them To help you Force me Come here Come here não haverá nada restante sim sultan servidores do sultan guerreiros montados fechá-los nos servimos como o sultan do meu se você quiser ��te-vos não saiba que eles sestudem nunca atingiram os sanz consumam nós estamos como as pães nós servimos Compreendo as pontas importantes de cidade, não que a gente mesmo põe a batalha. Serviços do sultan. Nós estamos como estona. Mano e espíritos servem até o alto. Percebem, pães. Isso vai ser assim. Pô, muito bom. Deixa eu voltar a música aqui do jogo, porque essa música estava de off aqui. Muito bom mesmo. Foram 2.900 bretonianos, contra a guarnição de Arraic e 20 escravos. Assim dá a luz que outros caras perseguem aqui. Torcei para o jogo não crachar enquanto eles fazem isso. Muito bom, essa cidade aqui é maravilhosa para defender. Se tem queixinho você pode ficar atirando com os arqueiros nas costas dele, nossa, maravilhoso. Eu acho que 100 reais é muito difícil o jogo ficar, de verdade. Só porque ao comprar esse jogo você tem o mapa mundi disponível, eu já acho muito difícil ter uma promoção muito grande para ele. Para os outros sim, porque os outros são como se fosse uma DLC agora. Mas para esse aqui que dá o mapa mundi, é difícil. Como é que está a vida dessa galera aqui? Mas está bom já. Eu também não ligo muito para a lore. O que eu sei de Warhammer Fates da lore, eu aprendi querendo ou não jogando o jogo. O próprio jogo te mostra de lore, eu leio tudo bonitinho e tal, eu adoro. Mas, obviamente, eu não tenho conhecimento profundo da lore, porque eu vejo uns caras falando no Youtube e falam Meu Deus, eu nunca vou decorar isso na minha vida. Tem que fazer uma graduação em lore de Warhammer para decorar isso. Então é só um casual player aqui, de boa, o que eu sei de lore é o que está no jogo. Tem 1 e o 2, ainda assim com 1 e o 2 você se diverte bastante jogando mesmo. Mas quando você pegar o 3, você vai jogar com todas as facções que você jogou no 1 e no 2 de novo, eu tenho certeza. Porque é outra parada. Incursor da tumba, esses salões estão cheios de riqueza e glória para os colajosos conquistadores. Conquistou vitórias sobre os reis da tumba várias vezes. E deram-se mais sim para voltar contra os reis da tumba para o exército do senhor. A desgraça da dama não é tão sagrada agora, meu senhor, descansando na sua própria sujeira. Se apenas essa sujeira aguada por receber você agora... Pera aí... Se aquela donzela aguada só por receber você agora... Derrotou o Sir John Tyrell Weld. Renda gerada por saque de aceitamentos bretonianos mais 50%. Flâmula Lichetana. O emblema dessa bandeira é antigo e dá aos olhos de quem o vê. Ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha estejam protegidos por um estudo arcano. Possibiliza ataques de magia, resistência feitiço mais 15%, resistência física 10%. O Livro Negro de Ibn Nagazar. Ibn Nagazar era brilhante, de uma certa forma maníaca, um feiticeiro arabiano. Embora seja desconhecido que sua loucura foi espalhada por causa do seu isolamento, muito tentativa de recriar os seus elixires intoxicantes e suas promessas doces de demônios suspirantes. Não há dúvida que levaram ele à loucura. Capacidade da reserva de poder dos ventos de magia mais 15%, manutenção menos 5% para o exército, reativação menos 20% para os feitiços, custo em ventos de magia menos 10% para feitiços super lançados, chance de erro de magia base menos 20%. Cai na câmera. Tem um rolê, não, não. E deixa eu salvar porque eu não vou fazer aquele circo de novo. Também eu não quero que o jogo crache. Não quero dar uma chance. Será que compensa esperar a pronta e pegar todas as DLC? Todos de uma vez não compensa, porque você não vai jogar com todas as facções de uma vez só. Pensa nisso. Vê a DLC que mais te chamou a atenção, que você tem mais sua capacidade de jogar, e compra essa. O resto você vai comprando com o passar do tempo, mano. Não precisa ter pressa quanto a isso. Chama Ardente. Fogo alimenta o fogo e duas chamas juntas são mais fortes e mais 15% que duas separadas. A chama Ardente intensifica-se fogo. Toda vez que a gente soltar magia agora, os inimigos vão perder 20% de graqueza contra fogo. O Jogo do Mamaco está perto, hein. O Jogo do Mamaco está perto, hein. Acho que eu vou pegar o Jogo do Mamaco. Fazer só as parcelas. Esse meu PC roda, né. Você está antes do Sultan. Vamos ver, vamos ver. A outra peguei aqui, então você vai pegar esse aqui. Balanças melhores. Com essas balanças de precisão é possível apurar o valor verdadeiro. A primeira peguei para o meu poder. A primeira peguei para a barra. A primeira peguei para a barra. A primeira peguei para a barra. Liberar os caras do carpete. Mago. Dá para liberar elefante. Artilharia. Olha, tem bombarda. Será que é tão boa quanto a bombarda do Age of Paris IV? O Gênio. Tinha um Gênio de fogo até onde eu sei. Cadê o Gênio de fogo? Geralmente tinha um Gênio de fogo nessa facção. Estão dando dúvida. Pô, queria liberar camelo, hein. Camelos são insubstituíveis para trinos nomads do deserto. E por isso eles são muito bem cuidados. Vamos liberar a camelinha. Agora eu estou do lado, mano. Eu jurava que tinha Gênio de fogo. Será que é algum marco específico de algum lugar que libera eles? Bom, não sei. Vou liberar a artilharia também. É... Oficina de cerco. Aqui os carpinteiros e os habilidosos constroem artilharia sofisticadas para serem usadas pelos exércitos arabianos. Porto... Não, melhor essa aqui para liberar o Emir aqui. Barracas reais. A guarda arabiana para aqueles dedicados em guardar os sultãos e os califos. São guardadas e designadas as barracas que ficam dentro dos palácios reais para proteção absoluta. Ninguém ousa pisar aqui dentro dessas premissas. Para você... Atacar de novo aqui, aproveitar que ele está machucado. Ainda, ele vai ter um palácio. Um palácio sem perdoar. Nossa... Nossa, derrota o corajó. Peração e o poder. Tira, volta pra cá por hora aqui, que eu não vou lutar essa batalha só com o escrav, que ele não vai dar... Mato e magia. Muito bom não. Vamos esperar o lendário aqui. Shake do CLT. Shake do CLT chegando no seu corcel. Para auxiliar nessa empreitada. Forçando. Forçando. Como sultan, eu aceito. Wander and Might. Não sei, não sei. Vamos juntar essa galera aqui. Tira esse cara aqui. Ah, eu fiz merda. Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Ainda é suficiente. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora pica. Não tem muitas unidades. Mas ainda assim... Boas tropas minhas dirigentes estão machucadas. Mas vamos lá. Calma, acabei de defender essa cidade aqui para atacar nela agora. Que coisa, não? Vou atacar pelo meião aqui mesmo. É isso. Sem medo de ser feliz. Vamos olhar nesse sentimento. Amado que eu não olhei ele ainda, né? Bem... Bem brilhoso. Não sou muito fã de cor verde de água, não. Mas... O resto é legal. Tem uma cura para não matar meu eugênio nessa brincadeira aqui. Será que é só o... O outro senhor da Araiba que deve ter acesso ao eugênio de fogo? Será que é só o... O outro senhor da Araiba que deve ter acesso ao eugênio de fogo? Warriors of the Sands. O outro senhor tinha acabado com o eugênio, sers? O outro senhor da Araiba que deve ter acesso ao eugênio da Araiba. Qual é o meu sultan da Araiba? Qual é o seu sultan? Um depoimento de um município, sultan. Talvez seja a magia da... Talvez seja a magia da... Talvez seja a magia da... Da escola da Araiba que deve envocar o... O negócio... Não sei A gente vai descobrir quando recrutar um grande vizir daquela escola E aí Os guerreiros das Sãs, para a batalha! Nós servimos! Servantes do Sultã! Nós estamos como um pedaço! Para mim, para mim! Ok. Devolvido a armadilha! Um grupo de armadilha, Sultã! Os guerreiros das Sãs! Vamos ser assim! Nós servimos! Vámos, os guerreiros! Nós estamos como pedaço! Sim, Sultã! Os guerreiros das Sultãs! Vámos, os guerreiros! Nós nos destruímos a morte como fogo! Vámos, os guerreiros! Como o vento de deserto! Os guerreiros das Sãs! Os guerreiros das Sãs! Os guerreiros das Sãs! Os guerreiros das Sãs! Não há ninguém quebrá! Não há ninguém quebrá! Vámos! Não há ninguém quebrá! O comandante de jim. Sim, sultã. Para a batalha. Sim, sultã. Servantes do sultã. Nós estamos como peda. Para o jim. Como sultã. Sim, sim, tudo bem. O comandante de jim. O comandante de jim. Servantes do sultã. Se você quiser. Nós estamos como peda. Corre. Sim, sim, tudo bem. Nós servimos. Não haverá nada. Para o jim. Não haverá nada. Os irmãos, consumirá-los. Os irmãos dos irmãos. Os irmãos. Os irmãos. Os irmãos. Os irmãos. Os irmãos. Os irmãos. Sim, sultã. Nós estamos como pedaços. Nós não nos retiramos. Dê-los um quarto. Se você quiser. Comandante de jim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Destruir tudo. Os irmãos. Os irmãos. Os irmãos. Os irmãos. Atenção! Atenção! Unbridled chaos! Atenção! 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 Nós estamos como pedras! Nós castemos morte como fogo! Isso será como! Nós servimos... ... os sonidos dos Sons... ... para o sultan! Sim, sultan! Demons de brinquedos! Unleash magic! Se você quiser, nós servimos... ... daemão príncipe! Nós estamos como pedras! Invisceration End them Witness me, guards Yes Ranged units, Sultan Like sand and wind Demon prince Move Destroy everything If you will it I am power Ranged units, Sultan Demon prince Servants of the Sultan For our Sultan We serve We stand as stone I am ascended Ranged units, Sultan End them Forward soldiers What does my Sultan command? Withdraw It shall be so To battle Champion Champion Of the gods Warriors of the sands We serve Like sand and wind Yes, Sultan To battle To battle To battle To battle We are finished Is 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 O que ele faz? Para um sultã! Demônio príncipe! Nós estamos como peda. Os sãs vão os pular. Para um sultã! O que é meu sultã? Para o djinn! Rangente um sultã! Olhe para mim, glorioso! Como o deserto, nós castemos a morte como fogo! Servantes do sultã! Move, pães! Vai ser assim! Os sãs! Nós castemos a morte como fogo! Nós estamos como peda. Para o sultã! Sim, sultã! Para o djinn! Para o djinn! Como o sultã! Para o djinn! 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 Sim, sultã! Para o djinn! 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 Toda a morte, tem fogo! Chaos se enlouca! Evisceração! Guerreiros Magos ou Meninas Feitas para expurgar os mortos ruídos da Arábia A maravilhosa Queiro Balista de Kadiques Escorpiões Aprisionando o Gênero da Tempestade Não pode atingir muitas loucuras Muitas maravilhas, loucura não Guiando projéteis, por exemplo Ah, isso tem potencial Commander of Jhin Quero ver isso aqui Será que não tem artilharia por enquanto mesmo? Ambição Ambição sem limites Ambição sem limites A fome de Jafar Por poder não tem Não tem fronteiras, nem limites Não existe um pacto Que fará com que Não há pacto Que ele não fará O inimigo que ele não irá esmagar Até seu caminho pela conquista Controle mais 2 em todas as províncias Controle menos 3 na província inimiga local E ainda dispõe pós-batalha Mais 5% para todos os personagens Commander of Jhin Você pode botar a armadura Commander of Jhin Commander of Jhin Vou pegar dois Um desse, um desse Commander of Jhin Você está antes do sultan Você está antes do sultan O que temos aqui? Não é um marco de grandes coisas Assim, mas enfim Agora vamos mandar a caravana aqui Do Sheik de Alin Habei Ele vai pra cá Iraguiliano de novo Está dando dinheiro Devolto ao Jhin O Pencinho está correndo O Rabeio Vou ficar aqui pertinho dele Devolto ao Jhin Ok Filho Amém. 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 Agora está uma delicinha de jogar. Já era uma facção muito legal, mas está muito melhor. Amém. 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 Encontro de caravana, santuário desafiador. O dia mal começou, mas um dos nossos fatuleiros encontrou à distância uma plataforma de pedra numa área isolada Uma série de 8 degraus leva até uma arena de 8 lados No qual existem palavras cravadas no chão para drenar sangue derramado Sem dúvida, esse é um altar de combate cornita, localização perfeita para drenar suas tropas e tirar a fraqueza delas Vamos... não vamos parar não, quero parar não, vambora As sure as the sun rises Summoner of Jhin, with the sands Lord and Master, attack Summoner of Jhin Vou pegar a camelinha agora Eu preciso de um escort Quem deseja ver as maravilhas do Jhin? As pessoas do Árabe, para mim As pessoas do Árabe, para mim Wizard Supreme de Árabe Caraca, essa cidade ficou muito mais legal Nossa, foi muito legal esse lugar Agora faz sentido ter Ogre aqui, para mim antes era um povoado não tem nada a ver e agora faz sentido Agora faz sentido Pode pegar aqui Zandri, Catacumbas do Terror Destruir os Cavaldeiros da Chama, que nem sei onde estão Onde estão os Cavaldeiros da Chama? Nossa, está muito longe O Serpente Lord Ah, está bem legal esse mod aqui, eu estou gostando bastante Harry Eu ia atacar os Ugros Porque é camisa de camisa Tem elfo aqui em baixo? Quem é esse elfo aqui? A Shakira está aqui? Que porra é essa? Por que a Shakira está aqui em baixo? Oxi Wizard Supreme de Árabe Estou loucou, né? Vem até aqui Hurry Ok, então Pode tirar esse daqui agora, eu acho Ou não? Deixa eu ver Commander of Jyns Eu posso subir mais uns Desse daqui O Corsair é antifantaria Pega Guerreiro Dá para pegar outro Guerreiro Ah, se ela toma gap nos mods desde sempre Isso aí não tenho dúvida Isso aí não tenho dúvida Por que? Não no mundo Não no mundo Não no mundo Não no mundo Não caia Eu preciso um Escorp Esse é melhor eu pegar, ao invés de pegar a cavalaria, pegar a infantaria Eu acho que eu vou brigar contra a Bretonha, não dá pra vacilar Você sabe quem eu sou? Estou pensando se eu vou bater nesses anões da montanha aqui, ou se eu tento usar eles a meu favor para alguma coisa Eles podem vir a ser úteis, dependendo Até a próxima ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 O IGLES O IGLES A CIDADE NO BRASIL Ele colocou anti-carb, por que o anti-carb está aqui? Confuso Você está em frente ao sultan Não neste mundo ou no outro Como eu libero os outros gêneros? Talvez seja quando a gente completar a vingança do Jafar Se eu fosse chutar Vou dar para o celular que se der o chutar vai travar tudo Emíder Perguntei, vamos ver Mas o meu palpite é que depois que a gente pegar as dedos lá que falam na vingança do Jafar que vai funcionar Eu vou pegar em campo aberto, só tem duas cavaleiras de preocupante aqui Vamos lá, fazer uma bolinha de pessoas e preparar a caveira formidante para eles Aí a batalha acaba, em teoria Ok Vamos separar muito a galera não, porque quanto mais eles se aglomerarem é melhor para a gente Sim, Sultan Warriors of the Sands Warriors of the Sands We stand as stones Vamos fazer essa amalgama de cidadãos aí Muita mágica Eu vou, como o Fede will Ele tá me atacando a ele meio, então ele que vem pra cima É carnaval aqui, buruca Vai piorar ainda mais Chegou outro eletro agora Warriors of the Sands Move dogs If you will it Para de ir para lá 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 Como o sol e o vento. Eu não estou mais tão jovem. Nós estamos como um pedaço. Como o meu sultã comandante. Vai ser assim. Sorcerer, Barra. Tanto rápido que eu puder. O vento vai me cair. Eu não estou mais tão jovem. Tanto rápido que eu puder. O vento descer vai me cair. Estão. Tanto rápido que eu puder. O vento descer vai me cair. Vamos lá. Vamos lá. Os Djinns estão com vocês. Eu não sou tão jovem. Como a sanda e o vento. Eu vou. Para. Eu vou. Eu vou. Los Djinns. Elani. Sist. ick. Você o corpo. Você. Talvez seja assim! Moradores das Sanz! Moradores de Sanz! Na verdade, soldados! Devotados na Árabia! Máix e magia! Carra! Moradores! 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 Para mim, nós estamos como estrelas. O que é meu sultã comandante? Os guerreiros dos Sãs, isso será assim. Para mim, os guerreiros. Borreiro, você sentiu o destino histórico. O que é meu sultã? 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 Para mim, é o suficiente como o sol nos lhes. Ataca! O grande vizier de Barabay. Vamos lá. Nós estamos como estrelas. O summoner de Jhin. Este dado é quase novo. O que é seu trabalho? O que é o Flamengo? Você não é mais velho. Com as espadas. Como estrelas. Como estrelas. Te vozes. Como o abrigo. Como estrelas. Como o sol e a fogo. O que é meu sultã? Eu acho que irei-vos. Não haverá nada lefto. O que é meu sultã? Os guerreiros dos Sãs. Como o sol e a fogo. O que é isso? Lord and Master As fast as I can We stand as stone We serve Forward soldiers Like the desert wind If you will it Warriors of the sands If you will it What does my sultan command End them Yes sultan We serve Like sand and wind If you will it Like the desert wind Yes sultan For the jinn We stand as stone There will be nothing left Yes sultan As my sultan commands For the jinn Yes sultan Warriors of the sands To battle We serve As my sultan commands There will be nothing left If you will it We stand as stone To me Warriors Seventh sevens of jinn Descend upon you I conquer Like sand and wind For our sultan Warriors of the sands Servants of the sultan We stand as stone To battle Yes sultan Warriors of the sands Attack Yes sultan Yes sultan For the jinn There will be nothing left As my sultan commands Like sand and wind If you will it To battle Yes sultan There will be nothing left We stand as stone Yes sultan Yes sultan As my sultan commands And death Firelight We stand as stone Warriors of the sands To battle What does my sultan command? End them We stand as stone 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 I will crush them End them The sultan has abandoned us Forward Attack I go For our sultan Warriors of the sands Servants of the sultan I don't know If you will it The sands The sands Will swallow them We stand as stone We stand as stone What does my sultan Come on End them Fight Kill Warriors of the sands Lord and master For him There will be nothing left If you can see 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 The sands I'm already I'm already I'm taking care of this Because of this Quantas Pessoazinhas We stand as 4100 4100 Just our 4100 4100 4100 Pessoas No carnaval And Nenhum Banheiro Químico A vista Aqui Nesse desert Imagina o resultado Dessa areia Ok, falta Já foi Já estou 3 Pega Aqui Reposição É dito que Nossa caravana Nossa chefe de caravana É um admirador De uma famosa princesa de Pavona Lucrezia Belladona Depois do seu último encontro Ela prometeu Deixar um presente No futuro E agora A delegação de mercenários De Pavona Foi encontrada Até a nossa caravana E o presente Foi entregue Pelo Lucrezia Pô Vou pegar Esse presente Para recrutar Mercenários Aqui Dois Crosbon É bom Aqui Martírio É honrado Morrer Defendendo Sua terra natal Para a glória Do sultão 10 mais 8 Ao defender Cercos Munição Mais 15% Em batalhas De defesa Contra Cercos Muita Minha M... Aqui A gente vai perder Nada demais Então Adios A galera De ordem Foi E o Din Agora E o Frito Está montando Um camelo Grande Viziro Árabe Quem deseja ver Agora a gente tem que brigar aqui em baixo Vamos pegar mais ele da tumba Você está antes do sultan Agora o Filhos para o level 2 Palácio aqui tem que esperar, colocar a guardição Não sei, colocar talvez esse daqui para dar controle Queria fazer liberar o rachaxim Tenda rocar É dito que os patronos sentam em volta fumando grandes rocadas Deve ser uma espécie de charuto, sei lá, ornamentais Píblia do árabe, para mim Queria que ele não caiu para os vampiros Uma pena que eu estava pensando em brigar com os herden do sul ali Mas acho que eles nem sobreviveram pra isso Vai passar esse turno aqui e eu me voo Só pra marcar a presença leve de hoje aí Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho A gente faz uma série inteira E eu testei também, eu esqueci de falar Mas eu testei o Vampire Survivor lá Eu não tive o mesmo problema que eu tô tendo no Deep Rock No Vampire Survivor Então ao invés de jogar o Deep Rock, eu vou jogar o Vampire Survivor Intercalando os jogos aí Já que pelo menos lá eu consegui jogar numa boa sem estresse A cara tá concluído, eu achei que já lhe arrabei Na próxima parte aí provavelmente a gente vai conseguir fazer o restante disso aqui Não sei Porque tem essa facção aqui, né Tá meio que me atrapalhando Eu tenho que pegar o Calabade e eu tenho que pegar o Calabade Qualquer coisa eu vou ter que trair ela Fazer o quê? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho